Márcia, que é coordenadora de eventos, diz que o horário de verão atrapalha e muito a vida dela E é ruim, tem que acordar mais cedo, dorme mais tarde, a noite só não fica menor Para a dona de casa Maria de Fátima, quando se está acostumando com o horário de verão, ele vai embora Eu gosto do horário Não te atrapalha em nada? Não, aí o que a gente está acostumando, vai embora, termina Eu acho bom Por que? Você tem mais tempo para fazer os compromissos Eu acho melhor, rende mais o dia Aprovado Aprovado Segundo o balanço preliminar da CEMIG, o horário de verão trouxe redução de consumo de energia de 310 megawatts no período O que corresponde a 4,1% de economia entre 6 e 10 horas da noite Foram 133 dias, 7 a mais nesta edição, em relação ao ano passado Na virada de sábado para o domingo, os relógios devem ser atrasados em uma hora Com o horário de verão para consumidores de casa ou do comércio, significa uma redução de 5% no pagamento da conta de luz todo mês E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí